Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 10 de julho, às 20 horas, iniciando mais um módulo do nosso curso de faixas pretas da Federação Goiânia de Vudô 2020. Eu sou o professor Josmar Amaral Gonçalves, presidente da federação, e hoje a atribuição desse módulo, o quinto módulo, que é sobre o Catano e o Azar, todas as técnicas do Catano e o Azar, ficou sobre a nossa orientação. E, como eu não sou tão bobo assim, eu convidei o professor Leandro Alves, lá da Federação Paulista, e também o Censê Sogab, que é o nosso nono dan, membro da comissão do Conselho Nacional de Graduação, né, não poderia estar em tão boas mãos quanto a eles. Vai nos ajudar aqui a transmitir para vocês os vídeos que a gente preparou sobre esse curso. Também não poderia deixar de enaltecer a presença do professor Ademir Xavier, que é o nosso coordenador estadual aqui dos cursos de Catar, nosso Codanxia Sestudan, que está aqui presente. Na medida do possível, nós vamos pegando as orientações, eu deixei aqui os microfones abertos do professor Ademir, do Censê Sogab e do Censê Leandro. O nosso grande guardião aqui hoje é o Censê Sogab. Também enalteça a presença, né, sempre conosco, o professor Vanderlei, Vanderlei Tavares Santos Filho, que é o nosso vice-presidente da federação, e todos os senhores candidatos, os senhores professores, tem muitos aqui que são professores, né, isso é muito importante. Pessoal, tem alguns aí que estão com o microfone aberto, por favor, desativem. Estão entrando mais pessoas aqui na nossa live, nós estamos admitindo, na medida que vão admitindo, vamos pedir para desativar o áudio. Para a organização aqui do nosso evento, nós vamos aceitar pedidos de esclarecimento, a pessoa que tiver alguma pergunta pode fazer pelo chat, nós vamos deixar o chat aberto, tá? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, na medida do possível, é lógico que a nossa aula, ela é mais expositiva. Nós não vamos dar muita atenção às perguntas para não inchar muito a nossa reunião, a nossa live. E as explicações vão sempre partir de nós, eu, Sétimo Dan, Sensei Leandro, a gente vai apresentando, falando, e sempre sob a supervisão do Sensei Sogab, que em qualquer momento poderá falar e dar explicações melhores ainda, né, para cada técnica que nós formos mostrar aqui. Antes da gente começar o nosso módulo, eu gostaria de ouvir as palavras do Sensei Sogab, né, que ele esteve aqui conosco na abertura do nosso curso, e naquela ocasião ele não teve a oportunidade de falar, e eu gostaria que ele falasse, deixasse uma mensagem para a gente aqui, né, antes da gente começar esse curso, com o senhor, Sensei Sogab. Seu microfone, seu áudio está aberto. Boa noite, professor Josmar, presidente da Federação Goiânia, e os membros, né, cumprimentar o Leandro, um batalhador, e professor Ademir, também outro batalhador do judô. Bom, e os outros professores, membros que estão presentes, são grandes soldados aí do seu estado aí, professor Josmar, você tem uma equipe muito boa de samurais do judô. Parabéns a todos que estão aqui presentes, e espero contribuir um pouquinho sobre o judô. bom, mas a vocês que estão participando, né, eu quero dizer, tem um professor aí que é doutor nesse assunto, é o professor Josmar, que está coordenando, não só na forma, mas também nas avaliações, como Katami Uazá, é uma luta de domínio, né, de dominar, tanto no estrangulamento, ou saiu Uazá, ou ximei, né, mas ela avalia muito, é momento rápido. E o professor Josmar, especialista nesse trabalho de avaliar várias situações e não uma determinada técnica. O exemplo que a gente viu, né, como o professor lá do Japão mostrou, né, O Saio Uazá, você começa pensando numa situação e termina em várias situações de acordo com o andamento do seu adversário ou do momento, né, então, trabalho de solo é uma coisa muito rápida, muito eficiente, né, para determinar do competidor que precisa ganhar, fazer um hipon, né, e o Katami Uazá, né, é uma situação rápida, começa, o judô começa de pé, mas não é só de pé que consegue um hipon. O Katami Uazá, né, ele é uma consequência de movimentos do seu adversário, depende do adversário, e é um pouquinho diferente da luta de pé, que é, o judoka tem seu Tokui Uazá ou alguma coisa assim, né, mas mesmo assim, no solo, você pode ter alguns Tokui Uazá, deve ter, mas você se determinar que eu quero fazer uma só, ela não consegue concretizar, concretizar o trabalho, ela varia de acordo com o movimento do oponente, então, para essas situações, é preciso conhecer muito a movimentação, a defesa, o ataque, tudo está dentro da luta, você vai ver as situações, se passar, você perde a chance de definir, então, é uma luta muito eficiente, dinâmica, e as judokas, né, tem que saber sair e, ao mesmo tempo, no ataque, tudo isso está dentro do Katami Uazá, né, e para isso, como eu falei no início, né, o professor Josmar é especialista nessas situações de trabalho de solo, em sequência, em determinados momentos, então, vocês estão com um professor aí, muito eficiente, parabéns por esse seminário, por esse curso, professores que estão participando, né, bem somar, engrandecer o judô do Brasil, principalmente de Goiás aí, né, Eu digo assim, muitas vezes, alguns pensam, não, São Paulo conhece tudo, não é bem dessa forma, Goiás conhece, como eu falei, do professor Josmar, tem aí o Ademir, grande estudioso, então, todos vocês conhecem muito, não é mais aquela, um tempo atrás, São Paulo, São Paulo conhece muito o judô, sim, tem professores que conhecem muito, porque os primeiros japoneses que dedicaram judô, né, a maioria esteve em São Paulo, fora alguns professores que estevem, né, em outros estados, mas o número que os japoneses imigrantes radicou foi aqui em São Paulo, por isso que São Paulo tinha mais volume, e parece que era assim, conhecido como São Paulo, é o local do judô, não é bem assim agora, né, todos os lugares, todo o estado tem, cada estado tem seus professores, tem professores de alto gabarito, que o judô do Brasil cresceu muito através desses imigrantes japoneses, né, muitos que são especialistas em nevazá, né, então, cada professor, como agora, né, cada professor tem seu forte nevazá, ou sativazá, assim por diante, então, por hoje, né, eu quero já dizer parabéns pela iniciativa e pelo trabalho do professor Josmar, e no decorrer a gente vai comentando algumas coisas que foram, meu, capaz de ajudar um pouquinho mais no estudo de judô. Era isso para começar, parabéns. Muito obrigado, Sra. Nath Sensei, muito importante as suas palavras, não é à toa que nós convidamos o senhor para estar aqui conosco nesse grupo. Fico lisonjeado pelas suas palavras, dizer que a gente conhece sobre a parte de solo. Na verdade, nós estamos em um grupo seleto aqui, né, professores como Sensei Leandro, Leandro Sensei, Ademir Sensei, e acabou de entrar aqui conosco o nosso coordenador técnico, o professor Wesley de Oliveira Luiz, também sexto grau, né, e também uma das pessoas muito estudiosas dentro do judô, né, do judô do Estado de Goiás. Seja bem-vindo. É sempre importante essa presença de pessoas tão qualificadas que enaltece e abrilhanta o nosso evento, né, e dizer para vocês, mais uma vez, nós tivemos algumas reuniões de presidentes aí, a maioria dos estados estão com dificuldades, né, nesse momento, não é diferente em Goiás, nós aqui, a federação está paralisada, a parte física dela, não estamos atendendo, tivemos um bloqueio aqui na cidade, o prefeito resolveu aderir o decreto governador, estamos parados, academias, entidades do esporte estão todos fechados, né, e no Brasil inteiro está desse jeito, mas tem federações que parece que estão sofrendo mais ainda, né, os clubes, os professores, a gente tem uma noção dessa dimensão, desses problemas que estão atingindo, principalmente financeiro, a gente está vivendo uma crise muito difícil, mas graças a Deus, nós aqui em Goiás estamos partindo da frente aí com esse curso de faixas pretas, né, às vezes podemos cometer falhas, né, porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, nós não temos essa experiência, né, não temos esse know-how todo, mas, se Deus quiser, a gente vai aprendendo aqui e aprendendo com todos, e com certeza, vocês que estão participando do curso, é uma novidade, mas uma novidade também que é interessante para vocês, eu acredito aqui que tem muita coisa que pode ser transmitida por essas reuniões online que a gente está fazendo, e fica lá gravado o recurso no YouTube, a qualquer momento você pode lá captar a imagem, assistir quantas vezes vocês quiserem. Muito bem, gente, já demos tempo aqui, a maioria já entrar, nós temos 45 pessoas participando da nossa live, nós nos permitimos, ao invés, eu pensei, como que eu vou dar esse curso, né, esse é um desafio, eu vou lá para a minha academia, vou abrir a academia, vou ficar lá com alguém e expor esse alguém nesse momento que está proibido abrir a academia, eu não posso ir lá para o Dojo para fazer apresentações para vocês. Como fazer? Eu vou montar uns tatames aqui na minha casa, pegar aqui a família e meus filhos são todos faixas pretas, pegar uma filha que é do convívio familiar, fazer essas apresentações para vocês, poderia fazer isso, mas quem que ia filmar, como que ia ser, tem que ter uma estrutura para fazer isso, na verdade, aqui nós estamos sendo a pessoa que está coordenando tudo, a gente faz o trabalho aqui, trabalhamos com o monitoramento, com algumas ferramentas que a gente tem bastante material aqui na federação, a gente aproveita isso, mas o que eu poderia trazer para vocês? Eu conversando com algumas pessoas, e aqui em Goiás nós tivemos técnicos que participaram do curso da Academia da Fiji, da Academia da Federação Internacional de Judô, e falo para vocês, o Go Ki-Oh, as técnicas, o Nangyo Asah todo, foi todo ensinado virtualmente, isso há dois, três anos, dois anos atrás, três anos atrás, eu falei, que material é esse? O que nós temos? Eu fui atrás, a gente conseguiu um material muito legal, aqui um material diferente, não sei se vocês já viram esse material da Fiji. Então, tem dez vídeos aqui que nós vamos passar para vocês, em torno de dois, três minutos cada vídeo, então nossa live não vai demorar mais do que uns 30 minutos com os comentários que eu vou passando, a gente já vai comentando cada vídeo, e esse material vai ficar no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem, tanto o Katamu Asah quanto o Nageu Asah. E quando a gente fala em Katamu Asah, são as técnicas de solo, essas técnicas de solo, elas são divididas em três partes, nós temos o Osai Uazah, que são as técnicas de mobilizações, o Shime Uazah, que são as técnicas de estrangulamento, e o Kanset Suazah, que são as técnicas, as chaves, nas articulações, nas articulações, uma chave de perna, é um Kanset Suazah, só que não é permitido no Judô, no Judô só é permitido no cotovelo, então a gente chama muito chave de braço, que é só a chave de braço que é permitida. Então, essas técnicas estão divididas nesses três níveis, e é importante o Faixa Preta saber disso, quando fala assim, o Osai Uazah, o que é o Osai Uazah? São as imobilizações, o que é o Shime Uazah? São os estrangulamentos, o que é o Kanset Suazah? Então, são as chaves de braço, as chaves nas articulações, então, tem que ter isso na cabeça, e conseguir gravar os nomes, porque a pessoa vai lá, faz um Makura Kisagatame, o que é isso? Você tem que saber, você é Faixa Preta, você tem que saber, faz um Katagatame, você tem que saber, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver cada técnica, ver a maneira, a forma Kihun, que é ensinado pela Kodokan, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o padrão Kodokan, que a Fiji adotou, na verdade, existe só esse padrão Kodokan, o nosso judô é Kodokan, então, esses vídeos são todos baseados na Kodokan, às vezes, olhando pelo YouTube, pelas redes aí, às vezes, vocês até acham esses vídeos, mas aqui nós reunimos todos, e é um padrão nosso, isso aqui vai ficar padronizado como técnico do Estado de Goiás, como o Sensei Sogabi disse, teve um momento no ano passado, acho que foi no ano passado mesmo, que nós mostramos a parte de solo, o Sensei Sogabi, o Sensei Leandro estava demonstrando a parte de solo para a gente, estava demonstrando o Katama Azar, aí teve um momento, o Baltazar teve a oportunidade de participar no ano passado, aí eu fiz uma demonstração que seria um reloginho, a gente passando de uma imobilização para a outra, que é muito interessante essa situação, e a gente acaba aplicando todas as imobilizações, isso que o Sensei Sogabi estava dizendo, que ele achou interessante, parece que ele não tinha visto dessa maneira ainda, como a gente colocou, mas é isso que faz a diferença, todo dia estamos aprendendo, e um ditado que eu sempre digo, professor e aluno estão sempre aprendendo, então não pensem, vocês são candidatos hoje que estão aqui querendo aprender uma coisinha a mais, ou eu que sou às vezes sétimo dança, Sensei Sogabi, que é nono dano, Leandro, que é sétimo dança, Sensei Ademir, sexto dança, Sensei Wesley, nós estamos aqui para aprender, tanto é que estamos aprendendo a manusear essa ferramenta nova, então isso ajudou, é compartilhar, é mostrar, é ensinar, é aprender, e é isso que nós nos propomos agora, então a partir desse momento, eu vou abrir os vídeos, é coisa rápida, amanhã vai ser nesse mesmo intuito, as técnicas também, amanhã do GOKIO, vai ser todos os vídeos da Kodokan, é o padrão, é o padrão internacional, é o padrão Kodokan que vocês têm que aprender, vou compartilhar aqui com vocês então, Sensei Leandro, está vendo bem a tela? Sim. Não, então ótimo. A parte aqui de Osai Uazá, técnicas de imobilizações, você vai aprender aqui a imobilizar o seu adversário, o seu oponente, o seu colega, a técnica de segurar, você vai segurar o seu colega no solo, prender ele no solo, e é uma técnica muito interessante, quando a gente parte para o mundo do Katama Uazá, essa sequência é boa, primeiro aprenda as imobilizações, quando você vai fazer luta de solo, vai no intuito de imobilizar, quando você está imobilizando, pode ser que surja uma oportunidade para você estrangular, você pode estrangular, às vezes surge uma oportunidade com um canseco de Suazá, uma chave de braço, você faz a chave de braço, mas o intuito maior seu é imobilizar, dominar, ter o domínio do adversário no solo, então a imobilização, às vezes a gente vê aulas de jiu-jitsu, não quero fazer, acho que jiu-jitsu tem muita técnica, tem muita coisa boa, inclusive muita coisa que saiu do judô, eles não podem negar isso, o que acontece é que as técnicas de imobilização, às vezes você imobiliza o adversário, ele fica preso, ele não sai de maneira alguma, e o que acontece é que você domina ele sem estrangular, sem ter um ato mais violento, vamos dizer assim, eu em particular acho o ato de estrangular muito violento, se você não tiver um total domínio do adversário e da técnica, você fazer um estrangulamento é muito violento, é agressivo, fazer um achar de braço, se você der um achar de braço e desarticular, que ele não é quebrar, é um achar na articulação, se desarticular, o que vai acontecer? Para recuperar aquilo, às vezes você nunca mais recupera, então é muito violento um estrangulamento, é muito violento um achar de braço, o que resta para a gente? A imobilização, você domina sem ferir o adversário, que coisa legal, isso aí demonstra o judô verdadeiro, a imobilização é a base do judô, esse é o nosso pensamento. Então, vamos aqui então ao nosso primeiro vídeo, Kami Shirogatami, Kami Shirogatami, uma pegada, uma imobilização pela cabeça. A imobilização está saindo bem aí, Sensei Leandro? Não está aparecendo, Sensei. A imagem não está aparecendo? Não. Deixa eu ver aqui, pode ser que tenha alguma coisa errada aqui. só um instante, gente, estou apanhando, só um minuto. O nosso teste foi bom, Sensei? Foi. Nós já fizemos teste sobre isso aqui. Só um minuto, que esse negócio vai ter que dar certo aqui. Agora sim, né? Vamos ver se a imagem aparece. aparece. Ok. Ótimo, né? Está começando a abrir. Então, a primeira imobilização, Kami Shirogatami. Comentários, Sensei Leandro. Diz com o senhor. O interessante no Kami Shirogatami, quando está fazendo a aproximação, quando ele aproximar, ele vai, essa perna, os joelhos dele, ele afastar um pouquinho os joelhos para baixar mais o centro de gravidade. Esse é um ponto importante no Kami Shirogatami. Quando ele está segurando, ele afasta um pouquinho as pernas. Sensei Leandro, essa posição de imobilizar os braços. Você observa que, ao imobilizar, a maneira correta é você abraçar os braços dele. Você tira a movimentação dos braços. Olha aí, ele fecha a pegada na faixa, fechando os braços. E não ao contrário, tem gente que põe por dentro do axilus, dos cotoveiros. Aí os braços ficam soltos. Dessa maneira, você imobiliza os braços. É a maneira mais correta. Observem bem alguma dúvida. Vocês podem comentar aí, fazer alguma observação aí no chat que a gente vai poder observar. o sensei Josmar falou sobre o shimeu o asa e o kansi o asa. Observa a perna, o joelho do uke está levantado. Porque em uma competição, se o uke desmaia, a primeira coisa que cai são as pernas. Então, essa perna levantada do uke é para dizer que ele está vivo. Esse joelho levantado. E é uma posição básica, inclusive o katami no katá sempre é utilizado essa perna encolhida para as demonstrações. Importante essa posição de uke. É para dizer que ele está acordado, que ele está vivo, não desmaiou. Não. bem tranquilo, é uma imobilização muito utilizada, não ajudou. na verdade, agora é uma variação, não é, C.C. Leandro? Um kuzure kamishi orgatami. É a oportunidade que ele está tendo, numa tentativa de escapar, o Tori, ele faz uma muda as pegadas para conseguir manter a mobilização. Mas o ponto importante é ele está sempre no dia flagma do uke. Apertando o dia flagma do uke. que o sarcomi vem da palavra osaeiro, apertar, comprimir. Então, dentro do possível, ele tenta não perder o contato com o uke. Então, ele está bem comprimido. E os joelhos dele lá no fundo, lá no final, percebe que ele já abriu de novo, que é para baixar o centro de gravidade, não ficar com o quadril alto. e o uke o shirogatame. Já estamos na uke o shirogatame. Observe. Itate shirogatame. O importante, quando ele está montando em cima, o sensei, ele monta com os pés vivos, até ele colocar o pé sobre as coxas do uke para segurar. Mas, todo o trabalho que ele está fazendo, ele faz com os pés vivos. Exatamente. Nós vamos passar aqui agora para a próxima imobilização. Katagatame. Sensei Sogabe, as suas considerações, Sensei Sogabe, o seu áudio está liberado aí. Gostaria que o senhor fizesse as considerações na katagatame. Por favor, Sensei Sogabe, libere seu áudio, por favor. O áudio, Sensei Sogabe, está desativado. É só ativar o áudio. Aí sim. Agora sim, Sensei Sogabe, suas considerações. É. Katagatame, Katagatame, é uma variação do Tatechi, como gatame, né? Então, a forma é para dominar a mão, deixar ele sem ação de uma das mãos, né? É quase idêntica à Tatechi ou gatame, é uma avaliação dela. É uma técnica muito difícil de sair, né? Porque fica com a mão imobilizada, né? E a postura do pé, do Tori, né? Vê o ângulo da perna esquerda e da direita. Direita segurando o oponente e a perna esquerda aberta para ter a base. E o pé vivo, né? O pé direito dele, vivo. Ele... A planta do pé, o peito do pé no tatame, né? É... apoiando, né? Não deitado. É uma imobilização muito boa que ali, se você forçar, você consegue fazer um shimeu azar, inclusive. Para estar com um shimeu azar. Com certeza. Se pegar o certinho e eu só o peso e o o oponente pede água, desiste, né? Verdade. Sensei Leandro, alguma colocação, sensei Leandro? Algum comentário? Não, não. O professor Sogabi já fez o comentário já total. É imobilização assim que é muito boa depois de encaixada, mas eu digo para vocês, uma das imobilizações mais usadas são a Kessagatami mesmo, a Ronkessagatami, né? Então, essa é uma imobilização muito boa e as pessoas têm que saber utilizar. Eu acho que todas as imobilizações são boas, as técnicas são eficazes, depende da pessoa que aplica, né? A eficácia, todas são eficazes. Se saiu de imobilização, alguma coisa estava errada. A imobilização foi mal aplicada, né? Muito bem, essa foi a Kessagatami. Vamos para a sequência, próxima imobilização. que é a Kessagatami, né? A Kessagatami, né? na Kodokan e a Fiji não fala mais Kessagatami, né? No Gokyo, atual Gokyo, não tem Kessagatami, tem Kessagatami. Então, não usa mais Kessagatami. É Kessagatami. Isso é importante a gente padronizar, inclusive para os nossos alunos, nossos candidatos. Kessagatami. É, é padronização da Kodokan e da Fiji, né? Isso. O Brasil também deve já estar acompanhando essa mudança, né? Importante, o domínio do braço, o ajuste, o Sensei Sogada sempre fala disso, né? Estar próximo ao adversário, encaixar bem a imobilização, pressionar o diafragma, não é mesmo, Sensei Sogada? Exatamente. Kessagatami, o azar, é ajustar, né? Ajustar o peso, o local para dominar. Se não ajustar, deixar espaço, ela acaba saindo, né? Então, o Kessagatami, né? É nada mais do que um ajuste do peso, da força, tudo está no acerto de ajustar com o seu peso, com a sua força, tudo tem que ser ajustado. Principalmente no shimeno, o sae, não é nada diferente. Ajustar. esse Kessagatami seria essa posição das pernas, Sensei Sogada? Uma pergunta aqui do professor Luiz Feijó. O que significaria Kessagatami? Veja bem, a abertura da perna do ângulo que ele fica, né? Para ter defesa e a domínio, né? Então, essa abertura do pé está correta, muito bem demonstrada aí. E isso é o Kessagatami, essa abertura de perna, né? Exatamente. Juntou o pé, o adversário sai, né? Sensei, posso fazer uma colocação? Sim, sempre. O Kessagatami não é as pernas que determina o nome Kessah. Kessah, você já viu aquele que a Miss usa, que o presidente usa aquela faixa no peito, cruzando? Sim. Kessah é isso, ele está em diagonal, o Kessah é essa posição que ele ficou lá em cima. O Kessah não é a posição das pernas, Kessah é a posição que ele está em cima do oponente. Ele cruza com o adversário pressionando o diafragma. Isso, é aquela posição como se fosse uma faixa da Miss, uma faixa do presidente. Isso que quer dizer Kessah. Um apoio aqui, Daniel de Oliveira Rocha está dizendo, um apoio no tórax. Muito bem. E nessa de Kessah vocês estão observando aqui as variantes, o Shiro Kessah Kessah é o inverso, é o investido de costas. Olha aí, a maneira de fazer a Kessah tem o Shiro Kessah e as variantes. A Kodokan mostra justamente isso, essas variantes estão todas em Kessah e a Kessah Kessah muito interessante esse posicionamento da Fiji e esse posicionamento da Kodokan em relação a Kessah Kessah Muito bem. Próxima imobilização Kuzureka Mishihogatame uma variação da Kamishihogatame Cessei Leandro com o senhor. Esse daí já foi mostrado agora há pouco, né? A variação. Essa variação foi mostrada já no começo, Cessei. Já foi comentado sobre ela no começo que as pernas do Tori tem que ficar afastada para baixar o centro de gravidade e comprimir o diaflagma dele do mesmo jeito. Essa pegada é com os quatro dedos para dentro. Ele mostra muito bem ali, os quatro dedos dele vai para dentro da lapela do o quê? Para ele conseguir fazer a puxada porque senão ele não teria força para fazer essa puxada. Interessante, Cessei Leandro. Ela foi demonstrada no início o Kamishihogatame, mas no vídeo engraçado, eles colocam como Kamishihogatame mas uma variante, uma variação já demonstrar lá no início que pode ser feito com o Zure. Mas aqui eles focalizam que é uma imobilização independente. Sim, ele mostra como variante e aí também como agora como técnica mesmo. Então, nessa situação de Kami, né? Com o Kuzure, Kami, Shihogatame, Kami, Shihogatame, é cabeça, né? Lado da cabeça. Shihogatame, é quatro bases com o braço e a perna. São quatro bases. Shihogatame, quatro. Shihogatame, é quatro, né? Quatro bases, né? Shihogatame, então são quatro posições fundamentais que devem estar bem definindo. E no Kami, Kami, Shihogatame, Kuzure também, a base dela é bem igualzinho, só muda o lado e há algumas pegadas da mão onde pega, mas a forma de Shih, quatro pontos, é igual. Shihogatame. E esse vídeo da Kodokan, eles são muito detalhistas, né? Mostram em vários ângulos a técnica, um vídeo de muita qualidade para nós fazermos aqui com amadorismo nosso, nós não daríamos conta de fazer um vídeo tão bom. Então, a gente está aproveitando, vocês observam aí que nós temos de um lado a Academia da Federação Internacional de Judô chancelando o vídeo e do outro lado a Kodokan do Japão. Então, são vídeos chancelados pela Kodokan e pela Fiji. Isso é muito importante para a gente chancelar na CBJ e chancelar no Estado de Goiás e em todas as federações esse quadrão, para a gente não mudar a nomenclatura e a posição das técnicas. Isso é muito interessante. aí deu bem a posição, né? Quando fala-se Kessá, né? É aquela forma toda, tanto Kuzure, Kessagatame, Ura, Kessagatame, Makura, Kessagatame, tudo, né? A base é o meio, né? Dizendo como Leandro falou. Eles frisam aí as posições dos braços, né, Sensei Sogatame? E frisam a diferença de Kami com Kuzure Kami. Muito interessante. Olha aí. É, só que a base dela é igual. A pegada... A base é a coisa. É. A base é quatro, né? São quatro. Mas... Quatro membros de Sogatame. Do Kessá, como, né, Chihô, né? Ela é bem definida. Então, não tem como, né, você não errar quando fala Chihô, Gatame, né? Chihô é quatro pontos básicos de apoio. Exatamente, Sensei. Ô, Josmar, Sensei. Sim. Na imobilização, basicamente, nós temos duas posturas, que é o Kessá e o Chihô, que o Sensei está falando. Aí, a Fiji, agora, ela acrescentou mais duas, que lá na frente nós iremos ver. Mas, basicamente, é Kessá e Chihô, as imobilizações. Você viu aí, Sensei Leandro, é que o Chihô, é, parte dos princípios, quatro pontos de contato no solo. É o que o Sensei Sogato está dizendo. Então, eles estão enaltecendo essa mensagem, nessas imobilizações. Eles estão passando esses quatro pontos em todas essas imobilizações, agora. Em todas elas, no Tate, no Yoko, no Kami e no Kuznet Kami. Tate e Chihô, quatro pontos segurando. É o Chihô. É, também, quatro, né? É da família do Chihô. É. Tanto esse como o Yoko Chihô, né? São quatro pontos. O ponto dela é os quatro pontos. Isso é importante o candidato saber, que esse Chihô é os quatro pontos de um contato com o Tatame, com o Dojo. Sim. Próxima. E a pergunta que foi feita anteriormente pelo professor, é o Kessá não é as pernas, e sim a postura do Tori em cima do Kessá. Exato. o Kessá Gatame, olha aí. É o Kessá. Ele está em diagonal ao quê? Importante a gente lembrar que nas imobilizações a cabeça sempre virada, Tem gente que coloca o nariz, né? No quê? Se brincar, ele nem respira direito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o posicionamento da cabeça, né? É se ele abaixar muito o Kê consegue sair. Se ele abaixar muito a cabeça, ele libera a pressão no peito o Kê consegue sair. Então, ele não pode abaixar muito a cabeça. E manter ela virada para o lado para você mesmo respirar, né? Tem gente, tem imobilizações, a gente vê, principalmente criança, ele soca a cabeça no adversário e põe o nariz no o quê? Ele não respira, ele morre desfocado. Tem que tomar cuidado, principalmente com crianças. Exemplo do luta em pé, né? A postura, né? Você abaixou a cabeça e já tirou o equilíbrio, né? É a mesma coisa, Katamena, se ele levar a cabeça abaixada, alguns levam a cabeça até no tatame, né? Onde você tira o peso, né? O equilíbrio. Na verdade, a elegância do judô, né? Quando você faz um judô bonito, elegante, a imobilização, ela é um charme, é uma elegância. Não é aquela coisa mal feita, sempre as pernas bem posicionadas, o quadril bem posicionado, né? É você estar próximo ao adversário, demonstrando domínio, né? Sobre o adversário. Uma das coisas importantes é sempre manter o a pressão no diafragma, o musculozinho responsável pela respiração, pressionar, né? Isso é importante, encurtar a distância, né? Não deixar vazio. Isso é interessante. esse domínio do braço é muito interessante. domina bem o braço, ele domina bem o braço, é como se fosse o kuzushi na luta em pé, esse domínio que ele está fazendo, ajustando muito, né? Ajustando bem. Esse domínio do braço, né? Esse domínio do braço, né? Se afrouxar, ele tira a mão. Então, ele fica com uma vantagem com as duas mãos livres, né? Então, você domina essa pegada aí, mata o adversário sem ter ação no trabalho das mãos. Nukatamiya Nukatá, na primeira mobilização, o que tenta tirar justamente esse braço aí. Sensei Vanderlei está fazendo uma pergunta aqui. Sensei, por que a mudança para... Deve ser que essa, ele deve ter dito aqui. Tem alguma observação? Eu não entendi, Vanderlei, sua pergunta. Você podia melhorar essa redação sua? Não entendi o que você quis dizer. Mostrando as variações, né? O estilo do Kessagatami. Você fica opostamente à direção da Kessagatami, né? Então, você fica de costas. O oposto das outras imobilizações aí de Kessagatami. Esse é o contrário, de maneira oposta. Muito bem. Próxima imobilização. Tatei, Txerogatami. Tatei por cima, Tatei por cima, em pé, por cima, nesse caso. Quatro membros, Chihô, os quatro membros no solo, contato com o solo. E a posição, essa imobilização, ela tem algumas variantes também, né? Essa é a mais básica. Você prende o braço e cola uma mão na outra ali, Você junta as mãos e pressiona. Diafragma, posição dos pés na perna, para dar equilíbrio, para imobilizar realmente. E temos algumas variantes, né? Não sei se eles vão demonstrar aqui, mas isso teríamos que mostrar na prática, na hora, num treinamento presencial, para a gente mostrar algumas coisas que são possíveis. Mas isso, a gente treina em cada academia com o seu próprio professor. É uma das variações de prender os dois braços, né? Levanta os dois braços e prende as duas... Dois braços para trás. Também é uma das variações do Tatei. A gente observa, Sr. Gabi Sensei, o braço ali, tem um braço que está solto, ele está livre, né? Isso aí, talvez seja o que o senhor está dizendo. Tentar imobilizar os dois braços, né? Manter sob controle os dois braços. Isso é interessante. E... O professor lá atrás, ele estava tentando fazer uma pergunta, pode ser isso que ele estava perguntando, Sensei, por que muda as mãos nas pegadas? justamente está mostrando aqui agora. Numa tentativa de escape do o quê, ele vai evoluindo e fazendo as mudanças de pegada. Só que a mudança de pegada, ele muda o nome também. Que é uma... O kuzure quer dizer variação. O kuzure... Fala. A pergunta da Tatiana é... O nome das pernas? O nome das pernas. Por que que essa gatame? A gente entendia que que seria essa posição das pernas. Na verdade, não são só as pernas, é um conjunto que você cruza por cima e as pernas ficam em forma de leque. Isso é que essa gatame, na verdade. É isso mesmo, Ceci Leandro? Leandro, Ceci Leandro, as pernas, as pernas não querem... Não é as pernas que definem a pegada. Porque nas pernas, ele pode estar mudando. Ele pode jogar a perna por cima e continuar em kuzure. O kuzure. Dependendo da tentativa de escape do... do o quê. Então, as pernas que ficam em tesouro ali, não é ela determinada, o kuzure. O kuzure. A posição da perna, inclusive, vamos supor, você está segurando uma kessagatame do lado direito. A perna direita está para frente, a esquerda para trás. Você pode inverter isso, a esquerda para frente, a direita para trás, e você ficar em shirro. De repente, às vezes, você põe até a posição de shirro e segurando a posição das mãos ali numa kessagatame. Mas o shirro apareceria. Ele pode até virar e ficar o shiro, né? Pode virar para o shiro. Então, não são só as pernas que determinam o kessagatame. Muito bem. Tatechogatame, nossa próxima imobilização. O kigatame. Essa daí é uma das que eu falei, sensei, que sai da família do Kessah e sai da família do shirro. O kigatame, ele vai ficar por cima. Então, ele saiu da família do Kessah e ele sai da família do shirro. Essa é o que o senhor demonstrou para nós, o ano passado, nosso curso de faixas pretas, justamente alinhado com a Kodokan, né? E a Federação Paulista que adota essa imobilização. É uma imobilização um tanto que diferente. Não são todas as pessoas que conhecem esse o kigatame, né? E aqui ela aparece imobilizando. E essa imobilização, sensei, ela é reconhecida pela Fiji na arbitragem. É uma imobilização. Porque, muitas vezes, está tentando um jujigatame, não consegue, não sabe o que fazer. Tirou a perna, dominou, é o saicomir. Seria uma aplicação do jujigatame. Às vezes, está querendo fazer um kansetsuazá e não consegue, ele vira a perna para trás, já está imobilizado o adversário, que é considerado imobilização. É, só que ele tem que tirar aquela perna de cima da cabeça para ser considerado o kigatame. muito interessante uma tática, importante, uma imobilização tática. Você está em uma chave de braço e vira a perna para trás, já está imobilizado. O adversário já está imobilizado. Por que foi incluída essa pegada aí? Porque, como o Leandro disse, tentando jujigatame, mas não consegue jujigatame, ela pega na imobilização. E na competição tem tido muito assim, o cara dominado não mexe e não pontua. Por isso que eu fiz o Kodokan validou essa imobilização. Muito interessante. Como o senhor fazia na demonstração lá, a dinâmica, o senhor vai em uma pegada, mas, de acordo com o movimento, surge a oportunidade. O cara fica parado, não consegue sair, eu saio com mim. Por isso que foi incluído. Exatamente. Pura Gatame. Essa imobilização, sensei, ela não era reconhecida. Porque o turista fica em uma posição muito deselegante. Mas a Fiji agora reconheceu. porque para valer o Gatame antigamente, ele tinha que virar em uma posição de Kessá. Mas é das pernas, é em leque. Aí o... A Fiji agora reconheceu com os joelhos para cima, é reconhecido como o Gatame. Ele está de costas para o solo imobilizado, com o braço imobilizado e a perna também, né? Ele está com a... Está bem dominado o quê lá embaixo. São inovações, viu, sensei Leandro? Então, são coisas que a gente, na prática, a gente já fazia isso desde 1970, a gente ficava brincando com as crianças, às vezes você está imobilizando lá, você vai e pega nessa posição, dá uma esticadinha nas pernas. Eu fazia muito isso quando era criança, né? Só para esticar o indivíduo que estava embaixo. e não sabia, parece que isso não era válido. essa não foi uma invenção agora, né? Não. Como o senhor disse, já fazia antes, só que na arbitragem não varia, mas o cara ficava sem ação, sem sair, né? Então, começou a ser validar o tempo de imobilização. Exatamente. e cabe a nossa reflexão. Então, nesse bate-papo nosso, a gente vai vendo essas alterações, o que já existia. Na verdade, não tem nada sendo criado, está sendo regulamentado, né? A verdade é essa. O Daniel está fazendo uma pergunta aí, sensei. Sim. A pergunta do sensei Daniel de Oliveira Rocha, né? lá de Rio Verde. Sensei Leandro, detalhe, em posição do braço na perna, minha dúvida é quando a imobilização é interrompida. Quando é que vamos interromper essa imobilização? Quando vamos dar o sai com oito toquetá? É do momento que o... No caso de arbitragem, é do momento que, assim, é cruzado uma... O que consegue dominar o membro é inferior, não o braço. Se ele conseguir dominar a perna do tori, cruzar as pernas do tori, aí é toquetá. Ou se ele conseguir virar de decúbito ventral, de bruxo, aí é interrompido a imobilização. Interessante as perguntas aqui. Vocês estão falando de arbitragem aqui com a gente também. É, não basta ser só professor, não, tem que ser árbitro, viu? E a arbitragem é outra situação, né? Outro ramo que interagem com todos os outros do judô. É como o Sensei Sogabi fala, o judô não é separado, é tudo uma coisa só, Sensei Sogabi? O judô é tudo uma coisa só, não tem separação. Muito bem, pessoal. Esse vídeo, ele é bem repetitivo, eles repetem, né? E, às vezes, detalhes da mão, detalhes da imobilização, como imobilizar o braço, né? Nesse caso, ele segurando a lapela. Então, tem algumas variantes, né? Importante isso. A gente tem que assistir, então, às vezes, a gente... Agora, ele já não está segurando mais na manga do adversário, já está segurando na lapela dele. Exatamente. A diferença aqui, o Shirokesa Gatami para o Ura Gatami. O Ura Gatami. O Ura Gatami. Aí sim vira, não está de costas, né? O Ura de costas. Aí ele virou de lado, sensei. Exatamente. Aí já é de lado. Aí ele fez o Kessah, já é da família do Kessah. Ele já está cruzado em cima do Kessah. Então, se você ver que uma imobilização leva a outra. Às vezes, aquela sequência que nós demonstramos no ano passado. Às vezes, você está em uma Ura, que é o Shirokesa Gatami, você pode ir para o Shiro. Então, tem essa passagem aí, né? Às vezes, a gente estava na Kuzurekami, passando para o Shirokesa Gatami, mas antes a gente passa pela Ura Gatami, para depois ir para o Shiro. Então, são uma sequência lógica, né? O Judo é bem complexo e uma coisa leva a outra. O Shirokesa Gatami. E esse vídeo repetitivo aí, sem ser, a parte de Katami Uazá tem que ser feita ou te come também. Então, é o te come segurando de um jeito, depois faz segurando de outro. Várias repetições. Isso tem que ser muito repetido. Tem que repetir muito. Como o Sensei Sogabi falou, tem que ter o Tukurekami no solo também. Não é só a técnica de preferência em pé. Se for para o solo, tem que ser... E aqui, Sensei Leandro, você vê que a posição do braço estava para uma Kessagatami, uma antiga Ron Kessagatami, que a gente fazia. Aí, ó, ele pega o braço, que poderia fazer uma Kessagatami, mas ele dá o giro e o braço permanece de parte da axila. E o outro, do outro lado, ele não imobiliza ele. A gente costuma imobilizar o braço do outro lado para tirar um pouco da dinâmica do Kessagatami, para ele ficar mais amarrado. Sensei, observa como que ele vai puxar esse braço que está imobilizado e vai jogar o peso em cima do diaflagma. Quando ele faz isso, o oponente embaixo não consegue respirar, porque ele está puxando aquele braço ali. Aí ele comprime o diaflagma. uma torção muito boa, uma torção excelente, e a pressão, o diafragma sempre ajustado. Olha como é que ele puxa. As imagens desses vídeos são muito boas, Sensei. Está bem de perto, dá para a gente ver muito bem. Está de parabéns à Federação de Goiás por estar exibindo esse vídeo para a gente. Aqui não estamos criando, nós não estamos indo em desencontro, nós estamos simplesmente mostrando o que a Kodokan padronizou. Pode ter muitas coisinhas aí que a gente, aqui no Brasil principalmente, a gente dá uma lapidada, muda uma posição do braço, etc. Mas esse padrão da Kodokan é o que a gente tem que mostrar, porque é a padronização. E esse material está ficando disponível no YouTube para vocês. É um material público, a Kodokan e a Fiji disponibilizou, e nós vamos disponibilizar para todos. Eu acho que conhecimento tem que ser deixado para todos, algo público mesmo. Somente no judô, não temos que ter segredos, não temos que guardar nada. Foi o tempo. Como Sensei Sogabe disse no início, São Paulo tinha muito segredo. Hoje não tem mais segredo, está tudo espalhado pelo Brasil, pelo mundo. O japonês vem, sai lá do Japão, vem treinar com São Paulo para aprender aqui as coisas, e não tem segredo, mostra tudo. E é isso que a gente está fazendo. É verdade. Agora eu vou fazer um comentário aqui. a gente de São Paulo, e o Brasil lá fora para divulgar ou ajudar. Agora vou pedir lá para Goiás vir um professor chamado Josmar para mostrar exatamente essas avaliações, esse fundamento que foi mostrado agora. e que o professor Josmar já fazia isso aí, antes do Kodokan, está padronizando, já treinava, já mostrava a sequência, porque no Katame, se você vai determinar, não vou dar Jujigatame, ela não sai Jujigatame, ela sai outras coisas. E aí, como o sensei não deu Jujigatame, vai no, ou sai o azar. E assim por diante, o senhor mostrou exatamente perfeito a demonstração que o senhor fez. Então, o senhor está na frente de muita coisa aí, hein, professor? Parabéns. Professor, Sogato Sensei, isso aqui é um conjunto, que eu disse no início, eu acho que o professor e alunos estão sempre aprendendo, a gente aprende a cada dia e nós estamos nos vendo hoje nessa obrigação de nos adaptar. Isso ajudou, é flexibilizar, né, flexibilidade, e o senhor está, o senhor, além do seu autoconhecimento, o senhor sabe tudo, a gente tem um ótimo conhecimento, a gente tem essa consciência, ainda está ladeado aí pelo sensei Leandro, eu tenho a mania de falar sensei primeiro, viu, sensei Leandro, eu sei que o correto seria Alves Sensei, Sogato Sensei, Xavier Sensei, mas às vezes a gente tem um hábito de chamar sensei Leandro, né, e vai ficando, que o aluno da gente só chama sensei Josmar, sensei Josmar, e a gente acaba abrasileirando a coisa, né, mas o correto é Alves Sensei, Sogato Sensei, que é o nome de vocês, da família, né, e a aprendizagem é constante. E a mesma coisa, Leandro Alves Sensei, quando eu estou em alguns grupos, nós temos um grupo de Kodansha, de Kodansha, às vezes eu vejo lá os Kodanshas, né, falando um S a mais, quando Kodansha com C, né, tem alguns termos, falar Taiotoshi, não falar Taiotoshi, né, então tem algumas coisas que a gente vai aprendendo com os mais velhos, com os mais experientes, e a gente tem que por isso no dia a dia e passar para os nossos alunos, para os nossos discípulos, é assim que o judô vai perpetuar e vai continuar disciplinando, educando essa garotada, e é tão maravilhoso esse judô, Leandro Alves, que a gente está tendo a capacidade de ensinar judô mesmo com essa pandemia, que legal, esse judô é imenso mesmo, viu? Sensei, no Yuko Shihô, observa que ele vai olhar para o lado da cabeça do quê, ó, quando ele está segurando, ele vai segurar, ou ele pega na finalização, ele olha para cá, ok? Isso é importante, você está sempre de olho no rosto, você sabe, inclusive, o que ele está pensando, tem que olhar para o adversário. Mas não, isso é uma proteção, Sensei, é porque a perna dele, a perna, o joelho dele, na hora de tentativa de sair, pode bater no nariz dele, isso é uma proteção, sem dúvida, isso é uma proteção também. Mas veja bem, Leandro Sensei, que você, além de tudo, você está vendo o semblante, você está vendo o rosto do adversário, a reação dele, isso é importante também, né? Agora aí, uma das saídas seria justamente usar essa perna no pescoço, tem algumas técnicas que você utiliza, essa perna, ele vai tentar fazer um sancaco na saída, ele tenta empurrar a cabeça, o pescoço, e fazer um sancaco com essa perna aí. É verdade, e essa perna, para a criança, é danado, aí fica um alerta para os professores, os faixas pretas que vão dar aula, sempre esse cuidado, que essa perninha aí, solta, é danada para bater no nariz da criança, que tenta sair, e machuca, sangra o nariz, isso já aconteceu comigo, então, são experiências que a gente vai trocando e a gente vai aprendendo, no dia a dia, a gente passa essa experiência. Aí pede para a criança olhar para o outro lado. Exatamente. Muito bem, eu vou, agora aqui nós estamos encerrando a parte de Ossai Uazá, nós ainda temos o Shime Uazá e temos o Canseto Uazá, então, vamos passar agora para a parte de Shime Uazá. Já terminando aqui, eu acho que essa parte maior, é uma parte bem detalhada, e veja bem, é aquilo que a gente disse no início, aprenda bem as imobilizações, principalmente crianças, ensine bem as imobilizações, Ossai Uazá, não pense em ensinar Shime Uazá para uma criança ou para alguém que está iniciando, aprender logo estrangulamento, aprender chave de braço, logo no início. Não, vai nessa sequência, primeiro imobilizações, depois estrangulamento, por último chave de articulações. Então, isso é uma sequência muito interessante e didaticamente perfeita. Aí, mostrando os quatro pontos, novamente, na Kuzurei Kami, esse Shihoku Sensei, o Shihoku Sensei disse, importante, eles frisam muito isso, né? Isso nós já vimos, vamos dar aqui por encerrado a parte de Ossai Uazá. Excelente trabalho, Sensei, parabéns. Muito bom. Nosso trabalho, Leandro Sensei. Obrigado. 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 Muito bem. Parte agora de Shihoku, o Azar, técnicas de estrangulamentos. Sensei, Sogabe, vai nos ajudar aqui com essa pronúncia do jime, jime, não é jime, é jime, sensei. Jime, exatamente. Jime. Jime. Esse material está disponível para vocês no YouTube, tá? Eu tenho, salve o meu computador, não é fácil de enviar, mas nós temos aqui salvos na federação. Comentários com o senhor, Leandro Sensei. Esse trabalho aqui na arbitragem, tem que ter o cuidado que se esticar a perna é maté ou pode ser punido. Ele está mostrando, porque quando ele estica essa perna, ele vai comprimir o esqueleto da Dukia. então é esse do jime, tem que ter cuidado porque ele está comprimindo... E seria o caso de Hans Sopmaké ou seria um Shido? Não, dependendo do árbitro, ele pode, se esticar a perna, ele pode dar maté antes de fazer o... acontecer o... Agora, se ele pega, estica muito e machuca, daí pode ser punido. Sensei Wesley está aqui falando com a gente, comprime os rins, isso é muito importante, porque fecha os rins mesmo, aperta os rins. Exatamente, Sensei Wesley. É porque pega na ponta da costela flutuante, né, Sensei? Exatamente. E pode até quebrar essa costela flutuante. estrangulamento, Guiaco Jujime. Quatro dedos para dentro? As palmas das mãos para cima, né? Então, seria para cima. Isso é importante. Mas, na verdade, é a palma da mão que entra dentro da lapela, as duas palmas. E a que estrangula é a que fica por cima, né, Sensei Leandro? E, nesse caso aí, tem que fazer tipo um truquês, é como se estivesse fechando um alicate esse trabalho aí. Ele ajusta bem, como se estivesse fechando um alicate. Sensei Solgardo fala muito bem isso. Sensei Solgardo gosta de falar sobre essa técnica. Naquele caso lá da compressão do rins na técnica anterior, nós temos árbitros aqui importantes, né? O pessoal está falando que é importante fazer o mate preventivo, né? Seria interessante o mate, você viu que está pressionando os índices. Foi o que nós falamos no começo, Sensei. Né? Frisando aqui. Tem muito árbitro aqui, hein? Sensei Márcio, Roberto, Sensei Marco Aurélio, Sensei Vanderlei. Nós temos bons árbitros aqui no nosso meio, hein? Vamos colaborando conosco aí. Eu tenho que ter cuidado porque eu falo aqui. Obrigado. A mão que vai finalizar fica por cima, Sensei. A mão que vai finalizar fica por cima, Sensei. Como nós falamos, a faca vai ficar por cima, o braço que vai finalizar vai ficar por cima. Então, na verdade, eles estão dizendo aqui que o polegar é por... Os dedos são por dentro, né? Na verdade. No diáculo. No diáculo. No diáculo. É os dedos, não a palma. Os dedos. Os dedos também. São os dedos. É o que eles estão falando. Para definir, né? Outside. Só para definir. Polegar por fora. Polegar por fora. Outside. Corrige aí, Sensei Demi, que é bom de inglês. Diáculo e Nami, né? Agora o catáculo de Demi, né? É. Palma da mão para cima é uma. Palma da mão para baixo é outra. Então, é fácil de definir esse estrangulamento. É muito fácil aqui, né? Ver as mãos para baixo. Nami. Kata. Giako. Nami. Kata. Giako. Então, é bem lembrar disso, né? Lembrar que Nami quer dizer ondas em japonês. Bem lembrado, hein? Leandro, Sensei. Aprendendo. Nami. Tsunami. Tsunami. Isso, isso mesmo. É que Nami é ondas. Engraçado. Aí misturaram. Será que em inglês com o japonês, né? Será que misturaram esse Nami? Isso daí já era usado no Japão, Sensei. O Nami. Era, né? Grandes ondas. Acho que o inglês que pegou esse Nami. Acho que sim. Muito bem. Próxima técnica. A daca de meia. O interessante dessa técnica aí é que ele não passa a mão pela frente. Ele passa por baixo. Para não deixar o... O quê? Fazer a defesa. Colocar a mão por dentro. Ele esconde a técnica, né? Ele passa por baixo. Ele não passa no olho. Não, ó. Passa por baixo. Para não dar reação de defesa. Prende pressão com a cabeça. A orelha. Quase orelha com orelha. E o estrangulamento para trás, né? Meio que... Meio circular. Semicircular. É um pouco para cima. É um pouco para cima, Sensei. A faca do braço que vai entrar na... No pescoço do... No pescoço do... E olha a posição de Tori, né? Ele está em uma posição ajoelhado, com os pés vivos, né? Totalmente... Por que está atrás. Isso aí, ele está em uma posição de corrida. Se ele tiver que levantar, ele consegue levantar. Agora, com o pé deitado, ele não consegue levantar. Totalmente para trás, hein? Leandro, Sensei. Tentada de sair, não tem como sair, né? Essa... Se render. Hadaka é... Quer dizer... Corpo nu, sem... Pegar no kimono ou nada. Bem lembrado. Não segura no judogi. Não tem pegada. Não tem pegada. Hadaka. Hadaka quer dizer nu. Corpo... Sem pegada. Nu, sem pegada. É uma... É por isso que a gente fala. Estrangulamentos são complicados, né? A gente vê que é agressivo, é lesivo. Então, tem que ter domínio. Se você não treinar muito as imobilizações, você não vai ter esse domínio. Saber até quando pressionar, até quando fazer o adversário bater, se render. Então, é muito preocupante. Aí, a importância de não ensinar isso para crianças. Uma criança com menos de 10 anos, com menos de 14 anos hoje, o judô, essas regras dizem isso, né? Menos de 14 anos, até 14 anos, são terminantemente proibidos de meu azar e cansei de seu azar. Isso é importante. Eu acho que faz parte dessa didática do judô, desse ensinamento que o judô prega sem agressividade, né? Tem que ter muito recrutivo. Na verdade, o judô começou exatamente com a sua ideia que você disse, né? Primeiro, o saio azar. Depois, shimei, canseto, bem mais depois de conhecer mais, né? Quando eu comecei, né? Não era nem criança só, não. Iniciante, só depois de marrom, a gente foi aprender shimei e canseto do azar. Porque você sabe dominar um pouco mais, conhece mais, né? Então, como o senhor disse, é muito agressivo, muito violento, né? Pode machucar ou pode causar problemas. Por isso que o judô, antigamente, a gente começava só com o saio azar. E agora, devia ser assim, criançada, só o saio azar. depois, com certa idade, como tem o regulamento, né? Com a idade, pode dar shimei e chave, né? É uma preocupação aí para as pessoas que estão passando para a faixa preta, que pretendem ser professores. Às vezes, um crime você pegar uma criança, uma criança de oito anos, matricular em uma academia para ele aprender estrangulamento e chave de braço no primeiro dia de aula. O que vai acontecer? Ele vai se machucar, ele vai machucar o colega, vai machucar o irmãozinho em casa, principalmente crianças, inclusive os adultos, né? A gente tem que ter essa preocupação. É porque estrangulamento, né? E chave, né? Os dois deixam sequela, né? Muito sequela. Muito complicado. Sensei Leandro, os seus comentários desse caso, para o judô de me, só posicionamento de mão, realmente, né? Ele precisa jogar, ele vai tirar um pouquinho a cabeça do Q do solo. Igual no Radakajime, o corpo nu, ele faz o kuzushi do Q para trás, para ele perder o equilíbrio, é que ele puxa um pouco para cima e joga o peso em cima do pescoço do Q. Então, ele não joga o peso em cima, ele puxa o Q para fazer o estrangulamento. Exatamente. Próxima, Katarajime. Prepara a lapela, entrega para a mão, o baixo do braço, atrás do pescoço, estrangulamento, muito forte esse estrangulamento. Ele não pode torcer muito, o sensei, porque se ele torcer muito, o Q consegue escapar rodando. Então, ele tem que ficar atrás, tem que ficar bem justo. quando ele não pode rodar muito também. E o Q vai ficar apoiado quase que na perna dele lá atrás. A tendência natural do Q seria continuar o movimento da puxada da gola, do estrangulamento da gola. Rodando. Seria a maneira dele sair, né? Se ele continuasse rodando, ele tentaria sair, só que a perna dele vai travar ali. Por isso, essa perna desse lado, né? Isso. Senão, ele continuaria rodando para cá. É bem observado. E aí, de toda forma, ele poderia levar o Q para a guarda, né? Ele não está levando para a guarda, mas ele poderia levar para a guarda para ter ainda um maior domínio ainda pela guarda. Aí tem, nós teríamos aí variantes, né? Variações de como terminar realmente esse estrangulamento. Ele poderia sair na guarda, em várias situações de você aplicar o catarragime como os outros estrangulamentos, né? Acaba tendo muitas variantes. Isso aí vai depender do treinamento da sua academia, orientação do seu professor, do seu sensei, para que você tenha uma melhor performance, um melhor aproveitamento dessas técnicas. Muitas vezes, a gente perde a oportunidade de uma competição quando a gente monta na guarda do... quando o atleta sai de costas, a gente pega numa gola e não sabe fazer esse catarragime de bruxo com o atleta de bruxo. Mas dá para fazer deitado também. Leandro, você podia retornar... Eu acho que eu cliquei aqui no lugar errado. Eu queria destacar o seu vídeo. Não estou destacando o vídeo, agora você está destacado aqui no YouTube, aparece você quando dos comentários. Do catarragime... Essa tentativa de escape do o quê? É tentar quebrar a puxada que o Tori está fazendo. Ele vai segurar e vai tentar tirar o braço dele lá. Ele segura e tenta tirar o braço dele de trás do pescoço, que é onde está forçando. O Kuri, ele irimei e catarragimei. Diferenças, né? O Kuri tem que colocar essa mão bem... O dedo bem fundo. Diminuir espaço. Diminuir espaço da lapela. E fazer o Kuzush para trás. Semicircular, hein? Exatamente. Para ele poder fazer o... Fazer a puxada, né, sensei? Ele puxa. Esse circular é do lado da gola, da segunda gola. Prepara a lapela, entrega para a outra mão com o polegar por dentro, interno, pega a outra. Essa vai para a cabeça, não ocure e vai na própria lapela. Esse é o catarragime. Mas o princípio é o mesmo dessa mão direita e do Tori. Justamente. O lado que ele puxa circular é o mesmo, sensei. O lado circular que ele puxa. Muito bem. Então, pouca diferença aí. A questão é a passagem do braço para levar a nuca do o quê? Cataté de medo. Uma maneira aí diferente, às vezes, do que a gente mostra aqui. No ano passado, nós fizemos as demonstrações. Achei muito interessante essa maneira da Kodokan demonstrar a técnica. O sensei, posso fazer uma observação? Deve. É quando o professor da Kodokan esteve com a gente em Pindamonhangaba, ele falou sobre o que o senhor falou no início. A gente tenta primeiro o saikomi, depois o shimeu azar e depois o cansetes. Aqui ele está fazendo uma passagem para ir para o saikomi, só que a perna ficou na guarda. Ele está na meia guarda. Isso. Aí ele parte para o cataté. E lembrando que o cataté na contagem japonesa quer dizer um. O cataté aí quer dizer um, sensei. Seria um estrangulamento com uma mão só. Justamente. Só com o braço. Ele não está usando o outro. Mas essa é uma alternativa interessante, Leandro, sensei. É que ele estaria com uma possível meia guarda. Você estando na meia guarda, dá para fazer o estrangulamento desde que você domine esse braço esquerdo do que por baixo. Olha aí. Dominou o braço para depois fazer o estrangulamento. E esse braço não vai influenciar uma passagem do que está por baixo. Olha aí. É uma situação muito interessante. Muito técnica. E, como eu disse antes, professor e aluno estão sempre aprendendo. Tenho certeza que nós aqui que estamos mostrando, nós já tínhamos visto todas essas técnicas antes, mas estamos aprendendo. Sempre tem uma coisinha a mais, tem um bracinho a mais ali, uma pegada a mais que, às vezes, a gente aprende, vai acrescentar para o nosso conhecimento. Não somos os donos da verdade. estamos sempre em progresso, sempre em aprendizagem. O ser humano não é perfeito. A perfeição é de Deus. C. Demir sabe muito bem disso. Nós buscamos a perfeição, lutamos para nos aperfeiçoar. Professor Josmar, o senhor está trazendo uma oportunidade. Muitos gostariam de fazer um curso no Kodokan. O senhor está nos trazendo a oportunidade de estar fazendo um curso da Kodokan aqui no Brasil. Excelente, C. Demir. E esse material vai ficar disponível no YouTube para todos aí. Essa era a intenção, realmente. E um material que partimos à frente aí, com certeza. Tinha pessoas que estavam guardando esse material lá no seu computador e não teve oportunidade e não quis disponibilizar. Nós estamos aqui disponibilizando e estamos incentivando a transmissão de conhecimento. É igual o nosso Sogato, Sensei, está aqui com a gente, trazendo conhecimento para nós, corrigindo, mostrando ensinamento. E é isso que é o sentido da vida. Não podemos morrer, passar por esse mundo e não deixar os bons frutos. Os frutos vêm porque a gente ensina, porque a gente mostra. E essa é a intenção. É um vídeo longo, demorado aí. Eu sei que todo já vai ficando um pouco cansativo, mas vale a pena ficar até o final e assistir tudo. Olha a maneira. Nós estamos agora no Nami Jujime, o posicionamento para cada demonstração de técnica. Observa o Tori, a posição que ele está fazendo no Nami Jujime, diferente às vezes que a gente faz na montada, por cima, põe o quê? deitado de dorso no solo e a gente faz por cima. Aqui ele está demonstrando com o quê? Praticamente na sua guarda. Ele poderia levar para a guarda e ir utilizando as pernas para dar o apoio. Esse aqui é o mais tradicional que a gente demonstra. Nessa posição do tipo Tate. Observa o pé dele atrás, sensei. O pé dele fica apoiado, entra dentro da coxa para ele não cair. Porque o quê? Vai tentar sair, vai dar barrigada para cima. Então, ele fia os pés para se apoiar dentro ali, para ficar apoiado. E uma coisa que o Sogabe sensei disse é, às vezes, se eu estiver numa posição que é essa aí que ele está, numa Tate Jogatame, seria melhor eu imobilizar na Tate Jogatame do que fazer um estrangulamento. Eu preferiria demonstrar o domínio numa Tate Jogatame do que fazer o próprio estrangulamento. Estrangulamento seria uma situação de estar na Tate e conseguir encaixar o braço e fazer o estrangulamento. Seria uma opção a mais o estrangulamento. Esse seria o sentido dessas técnicas. mas muito bem demonstrado, todas as situações pela Codocan, eles se atentem aos detalhes, o detalhe da mão, depois vocês vão ter a oportunidade de rever tudo isso aí. Observem cada detalhezinho, tentem demonstrar para os seus alunos isso aqui e mais as suas variantes. é lógico que cada professor tem uma coisinha a mais, uma coisa a menos que ele acaba ensinando alguma coisa a mais para os seus alunos, sem dúvida. Mas isso aqui é o básico, isso aqui é o padrão e é o que a gente está tentando passar para os senhores candidatos. Uma oportunidade única. Fazendo a demonstração da posição das mãos em cada situação, são as duas palmas para baixo, uma para cima, uma para baixo e as duas para cima. Então, seria isso aí que eles estão demonstrando as três, Nami, Kata e Gia, que são as três. Agora está mostrando o Katá, Katá de dirigimento. Isso você confunde na sua cabeça. Então, você tem que ter noção que Nami, as duas para baixo, Kata, Gia, com as duas para cima. Então, a gente tem que ter esse senso de diferenciação dessas técnicas. Muita gente confunde e ensina errado. Eu tenho Gime, eu tenho Punho. Você pode comentar e a qualquer momento que o senhor queira. Você tem que liberar o áudio. Obrigado. Liberar o áudio, por favor. Ainda está com o áudio travado. Se tiver no computador, é um microfonezinho com um risquinho vermelho do lado esquerdo, geralmente. Se tiver no celular, também é a mesma coisa. Rio T seria o punho, não é, Leandro? Justamente. São os punhos. Não vai esquecer. Quando falar Rio T, Gime, você já sabe que é o estrangulamento dos punhos. Ele torce, não é como se estivesse torcendo roupa, sensei. É como se estivesse torcendo um kimono. Vai lavar o kimono, torcendo o kimono aí. Já treina na academia a torcer o kimono, o judogi. Muito bom. Nós temos que ensinar, né? Já fiz muito isso. Não tinha máquina de lavar. Era no... E para tirar o sabão dele? Olha aí, Sancako, Gime, no Japão, eles se padronizam, não tem aquele Yoko, Sancako, é por trás, eles se padronizam pela frente mesmo, né? Sancako seria triângulo mesmo. Todos para eles, todos para eles, é Sancako, sensei. De costas, de frente, é tudo Sancako. Eles não têm o Yoko, o mais Sancako. Eles colocam todos como se fosse... Sancako. Sancako em japonês seria triângulo mesmo. Triângulo. Por isso aqui no Brasil se adota aí, muita gente fala, ah, faz o triângulo, faz o triângulo. Então, na verdade, é o Sancako. Nós não podemos fazer esses comentários. O judoca está proibido de um dia chegar para fazer comentários e falar, ah, fez um triângulo ali. Não, nós falamos Sancako de medo. Daniel Rocha lá diz que o Riotê é o famoso amassapão. É um negócio, é tosse judogi, viu, Daniel? E é Riotê mesmo, não se esqueça disso. Se vier aqui com esse negócio de triângulo aqui na hora do Sancako, nós vamos reprovar. Não vai pegar dano, não vai pegar nada. Muito bem. Sode Guruma de medo. Aqui agora atira dúvidas, né? Ó, a pegada por dentro da sua... Ele pode pegar por dentro da manga dele, mas ele não pode pegar por dentro da manga do seu oponente. Olha os árbitros. Aí, nesse caso, não tem punição pegar por dentro. É porque a intenção é proteger a integridade física do atleta. Quando ele pega no adversário, o outro adversário pode virar o cunho e machucar os dedos dele. Se ao contrário, Leandro Sensei, ele tivesse feito isso aí na manga do adversário? Shido. Matê, Shido pra ele. Mesmo estando no solo? Mesmo estando no solo, Sensei. Como é bom ter um árbitro junto conosco, viu? Leandro Sensei, qual a graduação na arbitragem? Eu estou no FIJB, Sensei. Muito bem. Isso não é pra todo mundo, viu? Sensei, eu me dediquei mais à minha vida na parte técnica, né? Então, arbitragem a gente quase não tinha essa carreira de arbitrava porque a gente não pode parar, né, Sensei? O bonito é que ele repete várias vezes, né, Sensei? Isso daí é como se fosse um anticome. Mostra vários ângulos, né? Pra você, o material pra você estudar. Isso vai ficar disponível pra vocês aí, todos os candidatos. e, inclusive, Leandro Sensei, pra você padronizar o legal vai ser amanhã no nosso curso de GoQO, nós dividimos os cinco QOs, cinco séries, você vai poder utilizar isso pra dar aula virtual pros seus alunos. No momento de aula, você passa os vídeos pros seus alunos e demonstra a maneira correta que a Kodokan ensina. Excelente, Sensei. Já estamos chegando ao fim aqui do Ximeu Azar. Logo, logo terminaremos com o Câncer de Suazar que são menos técnicas. Sukome, de medo. Não se cruza as mãos, né? Esse não, você sei. Cada mão em sua própria lapela, na hora de estrangular que você vai levar a lapela ao contrário, mas na verdade não tem cruzar de mão. Ele só vira a pegada da mão que vai entrar porque se ele segurar normal, ele não consegue fazer essa cruzada. E olha a posição das mãos, as pontas dos dedos por dentro com a mão virada, essa mão que vai estrangular. Observa a mão. Isso. Isso é importante. Ele pega ao contrário. Essa aí que eu tô falando. não é de urgir, não cruza, não tem cruzar de mãos. Então, Sukome, de medo. Ele tá mostrando agora quando ele estiver numa meia guarda, sensei. Ele tá tentando fazer a passagem e parte pro shimei. Igual ele fez no anterior. No katatejime. agora uma situação por dentro, né? Ao invés de ser por fora a manga, a lapela que estrangula, você leva ela por dentro. Observa esse detalhe. Esse é um detalhe interessante. Isso daí é um pouco pra tentar não deixar o adversário defender, sensei. Ele esconde a mão. Ao invés de ser por fora, é por dentro. Acompanhando a lapela do judogi do lado direito. Ele pega o lado esquerdo e enfia pra dentro, que é o lugar que ele devia estar. Você vê que uma lapela não passa pela outra. As lapelas não se encontram, ela já tá pelo lado interno. Parece que ela fica mais eficiente. Ela desliza mais pra... Mais é em torno do pescoço, né? Isso significa, Leandro sensei, justamente o treinamento dos detalhes, Judô é feito de detalhe. Você tem que ter tempo pra estudar. É a mesma coisa da arbitragem. Se você não estuda, você não é um bom árbitro. Se você não estuda catá, você não é um bom árbitro. Se você não estuda judô, você não vai ser um bom judô como praticante judô. Então, temos que realmente dedicar. Nós encerramos aqui a parte de shimeu azar. Vamos agora pra última parte, que é a parte do kancet suazá. peço paciência pra todos os candidatos que estão aí acompanhando. É muito importante a participação dos senhores e a aprendizagem só é feita dessa maneira. Nesse caso, agora aqui, são vídeos menores e são menos vídeos, Temos três, seis, oito vídeos apenas. A shigarami, a shiperna. Essa é uma técnica do katami no katá. é como se fosse aquele dojime, ele está mostrando que existe, não que devemos usar, que nós, praticantes judô, temos que conhecer. Essa é uma técnica que pode deslocar o fêmur do adversário. Ela é aplicada no katami no katá, mas não é permitido na disputa de judô da competição porque não é chave na articulação do cotovelo, só é permitido na articulação do cotovelo, correto? É, justamente, o professor Jigoro Kano, quando ele colocou a chave na articulação só do cotovelo, ele pensava muito na integridade física do praticante. Se ele machuca um braço, ele consegue andar e trabalhar, ir para a escola. Agora, se ele machuca uma perna, ele pode ficar imobilizado e não conseguir fazer suas atividades. Então, é muito interessante isso. O professor Jigoro Kano não desenvolveu as chaves nas pernas para não tirar a mobilidade do praticante se ele machucar. Leandro, se essa técnica fosse permitida, essa maneira de levar para o solo diretamente e aplicar um cancer de suazá, seria válido se fosse permitida a técnica? Levar diretamente? Ele primeiro tentou um tomoi na guerra. Isso daí é o reiraco. ele tenta um tomoi na guerra, aí o K defende puxando, porque ele tentou dar um tomoi na guerra primeiro. Se não fosse na perna, valeria. Ele tentou um tomoi na guerra, valeria. O problema maior é que é um axi. Axi não é permitido, um axi garanto. A chave de perna, na verdade. Justamente. Próxima técnica. Udegarami. 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 Das chaves de braço, sensei, essa Udegarami é a única que não é Higishigi. Ah, sim, só essa que não tem. Todas têm o de Higishigi antes. E vocês sabem por quê, né, sensei? Estou esperando você explicar, sensei Leandro. O Udegarami quer dizer estender, esticar. E o Udegarami está torcendo. Não, ele está torcendo. Garami quer dizer torcer. Está torcendo o braço, como se estivesse torcendo. não é igual uma Jujigatami que você estica o braço, né? Você estende o braço. Justamente. E as outras demais. O Udegishigi quer dizer esticar. Isso daí, sensei, o Udegarami, olha a mão dele, ele está desacelerando uma moto. É como se ele estivesse desacelerando a moto. E daí fica a posição anti-anatômica. Então, quando ele pega, ele desacelera a moto. Ele torce o braço. Ao contrário, é como se estivesse desacelerando uma moto, olha lá, sensei. Ele vai para lá, olha lá, desacelera a moto. Ele gira. Esse detalhe é importante. Ele não puxa para dentro. Se ele puxar para dentro, sensei, o braço fica anatômico e não estende a... Não dá a chave. Não dá a chave. Não estende as circulações, as articulações. É muito interessante esse detalhe. Por isso que a gente tem que apreciar os detalhes. E eu sei, mais uma vez, digo, o tempo nosso aqui está se estendendo, já vai para quase duas horas de curso, mas sabemos da importância de ver cada técnica dessa, de comentarmos, termos aqui as presenças de um Leandro sensei, sétimo dano, Federação Paulista do Judô, árbitro FGB e do Sogabe sensei. É muito importante a participação dos senhores aqui nesse momento. Isso faz com que o nosso curso se torne um curso de alto nível realmente. Aqui, sensei, já está fazendo para dentro agora. Ao contrário. Agora, essa daqui tem que ter cuidado, sensei. Mal aplicada, ela pode dar luxação ou dar uma luxação escápulo-meral, que seria no ombro. Então, essa chave mal aplicada, ele dá a chave no ombro e não no cotovelo. O que a gente dizia antes, Leandro sensei, a questão das chaves de braço já é uma coisa muito lesiva. Você vai luxar, não vai fraturar. É uma luxação. Isso vai acabar com romper os ligamentos. Isso nunca mais vai ser o mesmo. Quando dói, já rompeu, já lesionou. Então, é muito traumático. O meu torpedista costuma falar que a luxação é pior do que quebrar. Pior do que fratura, sem dúvida. E compromete ligamentos e além de tudo que tem vezes que ainda quebra. Não é fratura mesmo. Não é fratura junto. Mas você está trabalhando com articulações. Isso é terrível. Agora, imagina uma articulação do tornozelo. Tem determinadas modalidades que são aplicadas no tornozelo, no joelho, na perna, no quadril, em todo lugar, no ombro. Então, isso é muito preocupante. Essa preocupação do professor Jigoro Kano e não colocar chaves no joelho, sensei. Imagina... Olha, a didática que já tinha Jigoro Kano naquele tempo. Não é à toa que foi considerado o pai da educação física no Japão. Então, eu acho que no mundo. O pai da educação física no mundo. vou elevar ele a esse título, viu? Haragatami. Aí, agora sim, o de Rishigi Haragatami. Está estendendo o braço dele, olha lá. Ele está estendendo o braço dele. E a chave não é no ombro, diga-se de passagem. É no cotovelo. Então, tem que tomar cuidado. Tem gente que pensa que tem que dar a chave no ombro. A hara é porque você leva o braço dele na sua barriga. Tem gente que quer fazer isso aí diretamente de cima para baixo, está fazendo a luta em cima em Tatiwaza e ele vai direto para essa chave levando diretamente ao solo para o Aki Gatami, Haragatami. Isso é proibido pelas regras do judô. Ele tem que levar para o solo com habilidade, sensei. Se ele leva com habilidade tentando uma técnica de Tatiwaza, é válido. Agora, se ele leva direto e... Como defender, não tem? Como defender de uma técnica dessas vezes? Se ele fizer isso sem, não dando defesa, ele leva a rançou com uma quinta. Olha aí, são variantes, são variações, né? Observa a pegada do punho. Sensei Ademir, que gosta de fazer os catás do judô, as pegadas de punho, não é, Sensei Ademir? Só dá um joia aí, você é especialista nisso, não é, Sensei Ademir? Olha as variantes aí das pegadas, né? Pegou cruzado na lapela. ele aplica com a mão. Ele aplica com a mão. Haragatami. Muito bem. O interessante dessa técnica aí, Sensei, que Haragatami quer dizer a barriga. E ele está aplicando isso aí fora da barriga, né? Aquela última. É, uma variante, né? Já foge um pouco o nome, né? Mas... Aqui ele está usando o joelho para fazer a técnica, né? O de Hichigui e Isagatami. Isso também acontece no Katami no Katá, né? Katami no Katá. A posição do pé. Tem gente que deixa o pé enganchado na virilha ou com a ponta do pé virada ali na virilha. Na verdade, o pé é com a sola do pé para baixo por sobre o quadril. Isso é interessante. Às vezes, a posição do pé ali, esse pé de cima, que às vezes tem gente que enfia ele por dentro ali e faz gancho. Ele empurra mais ou menos a coxa em cima, né? Não empurra o joelho. Ele coloca, ele pesa com... Ele pesa na coxa dele. E observa, Leandro Sensei, que as duas posições, os dois joelhos estão no mesmo alinhamento, um joelho com o outro do dori. É porque dá mais força, né? Dá mais força, Sensei. Um joelho fica anatômico ao outro. É como se estivesse fechando um travesseiro no meio da perna. Ah, libera o áudio do Sogabe. O áudio do Sogabe estão falando, Sensei? Ah, sim. Ah, acho que era eu que estava... Vamos ver, Sensei Sogabe, libera. Eu estou achando que é o Sensei Sogabe que não conseguiu liberar lá. Agora liberou. Ah, Sensei Sogabe. Agora o senhor vai comentar daqui para frente todas. Está com o senhor, Sensei Sogabe. Ah, está bom. Vai, o senhor está muito bem. Leandro, Sensei, dando a cobertura aqui, fazendo os comentários, eu estou bem assessorado. E tem muita gente boa por trás disso aí ainda, viu? Tem o Sensei Atemir, Xavier, está aí, tem o Sensei Wesley, nós temos alguns Senseis aí que estão caladinhos, mas tenho certeza que poderiam comentar, às vezes, um tanto, até melhor do que a nossa pessoa. Sensei Sogabe é com o senhor. Estou de olho e estou aprendendo bastante. Prossiga. O vídeo está em destaque ao senhor, o senhor que está aparecendo na tela agora principal. Nós estamos aí na Jujigatame, é uma das mais utilizadas, Sensei Sogabe. O que o senhor fala disso? O senhor aplicou muito Jujigatame na vida do senhor? Quantos já deu essa chave? Quantos já pegou nessa Jujigatame? Conta para nós. Tomei muito Jujigatame. O senhor tem algum comentário a fazer do Jujigatame, Sensei Sogabe? O Jujigatame, para explicar mesmo, é aquilo lá. Todo trabalho de solo é ajuste. Ajustando, não tem muito segredo, né? Ajusta bem. Tem que estar perto, tem que chegar junto. É uma coisa que tem que fazer o dedão para cima, Sensei. O dedão tem que ficar para cima. Se o dedão não ficar para cima, ele não consegue aplicar. Se ele virar o dedão para baixo... As pernas mais juntas, joelho com joelho ali, não dá muita folga, né? Mais próximo. Tentar juntar um joelho com o outro. Isso. Falei. Bem aplicado, né? Muito bem. Esses vídeos são muito bem feitos, muito bem aplicados, usando os perfeitos. Só não aprende quem não quer e não treina. Uma coisa é a gente ver, receber aqui os comentários de personalidades tão ilustres, e treinar, né? Que eu acho que agora cabe aos candidatos treinarem. E a gente vai ver como fazer a nossa prova. Nós teremos uma prova sobre isso. Eu vou ainda determinar como vai ser, se vocês vão encaminhar um vídeo, como vai ser na Guia no Catar. Então, nós vamos ver a melhor forma de apresentar a prova prática disso aí. Então, aí, né? Tem um detalhe aí. Joelho bem fechado. A perna esquerda travando o pescoço e outro travando daqui pra lá, segurando o corpo dele. Então, deixar ajustado. Não dá espaço. Esse é o ponto importante. Principalmente o joelho fechado. Professor, é só, Gabi. A professora Tatiane está pedindo para o senhor fazer a pronúncia. Como o japonês nato aí, o senhor fazer a pronúncia. Como que fala o nome dessa técnica? Juji Shijiki Gatame. Mais uma vez. Juji é cruz. Shijiki é o cotovelo. Gatame definir, né? Finalizar. Mas a gente fala Juji Gatame, né? É o mais simples, né? Juji Gatame. Mais fácil. Juji é cruz. Gatame... O D, Rishiki, Juji Gatame. Seria isso. Rishiki é o cotovelo. Rishiki. Rishiki. Tatiana, espero que tenha atendido vocês. Tatiana, depois eu quero falar com ela. Tatiana, é nossa pupila aqui, viu? Agora, o Tegatame... Alguém comentou, Wesley de Oliveira Luiz, que a anterior era a Tegatame. A Tegatame foi apresentada, mas aqui agora está sendo mostrada independentemente, né? Então, seria aquela diferença lá da Haragatame, sensei Leandro, com essa aqui, que seria a Tegatame. Então, tem lembrando... É porque aquela hora ele mostrou uma variação que ele... O Haragatame quer dizer Haragatame. Então, aquela hora ele mostrou isso aqui, o Tegatame. Exato. É isso que nós estávamos falando naquela hora. Exatamente. Porque não era Haragatame, seria Tegatame. Aquela, não. E o Tegatame, eles costumam fazer em pé também, sensei. Eles fazem em pé e indo para o solo. E o Tegatame... São variantes, variações importantes, né? Que a gente tem que assistir, ver. E esses vídeos vão estar aí aliados. Agora, vamos mostrar aí as diferenças. Do Akigatame, para o sensei Leandro, que sabe de tudo isso aí, né? Do Haragatame e do... E dessa última técnica, Tegarame. Tegatame. Lembrando aqui, né? Nosso coordenador do curso, sensei Wendel Lima, está aqui presente em nossas aulas, né? Online. Nossos módulos. E está lembrando aqui que a prova do Katame, no Azar e do Gokyo, que será amanhã, ela será através de vídeo. Vocês vão gravar os vídeos, nós vamos passar as determinações, vocês gravam os vídeos e mandam para a gente. Nós estamos vendo a possibilidade de fazer isso aí pelo Google, né? Então, da mesma forma que estão fazendo as provas pelo Google, né? Pelo Gmail, vocês também fariam isso, mandariam os vídeos para a gente, para que fossem avaliados. Então, vai haver avaliação. Então, Agora, Udi Gatame. Udi Rishiki, Udi Gatame. Já estamos quase terminando o nosso curso de hoje. Ele mostrou primeiro o do Katah, né, sensei? Ele está mostrando aí uma forma básica, né? Que é do Katah. Do Katame no Katah. Aí, agora, ele vai mostrar as variações. Como você disse, Udi Rishiki, porque estende o braço, em todas as situações, o braço está sendo estendido, está sendo forçado, é uma maneira esticada. O Rishiki quer dizer esticar. Por isso que o Degarame é no cotovelo, mas o Degarame, ele não estica. Então, por isso que o Degarame não tem. Estamos chegando aos momentos finais. Pensei, depois dessa aula do senhor, eu vou ter que caprichar. Nossa aula... Eu vou ter que caprichar no Naguia no Katah, hein, sensei? Poxa, ajuda. Eu consegui ter esse recurso, né? Que são esses vídeos maravilhosos. A gente precisa e sei que o senhor já está comprometido e o trabalho vai ser magnífico. A cada aula que a gente dá, que a gente aprende, nós estamos ensinando e aprendendo. Então, os nossos erros aqui podem ser vistoriados e melhorados no futuro. E também, como nós tivemos a primeira e inédita aula do Naguia no Katah, padronização lá, eu achei magnífica a iniciativa da CBJ, né? E nós tivemos uma participação naquilo, com certeza, sensei Leandro, nos bastidores. Desde o ano passado, a gente estava comentando, deixo isso aqui declarado ao vivo, gravado no YouTube para todos os candidatos, no ano passado, com o senhor, com o sensei Sogabe, nós debatemos em um jantar sobre isso, que nós iremos propor à CBJ fazer a situação, e propomos, levamos isso à CBJ, né? E com o sensei de Zomar também, que foi bem participativo, e conseguimos modernizar, ver a pandemia se fez necessário o nosso curso online. Então, e aprendizagem, né? Eu acho que aquilo que foi feito do senhor vai ser melhor, e os próximos que nós formos fazendo vai ser cada vez melhores, né? Como essa aula de hoje aqui, isso aqui já fica o recado para os professores, né? Que vão poder utilizar esse material e modernizar suas aulas aí, mesmo após a pandemia, a gente vai estar com novas ferramentas e novas aprendizagens para todos. E é esse o nosso objetivo. O Aki Gatame, Axila, Sensei Leandro, Sensei Sogabe, suas considerações, Sensei Sogabe? É. Ela é mantém, né? Ajustado, puxando, e é idêntico ao Aki Gatame, só que é com o Axila, né? A diferença está aí. Vê a posição do dedo, posição do dedo, né? Virado para dentro, ela não pega, né? Ela tem que estar virada para cima. E ele tem que fechar bastante a axila, igual no Jujigatame, na coxa, quando fecha bem a coxa. Então, ele tem que fechar bastante a axila, pressionando no tronco do corpo dele, para poder fazer a... pegar a chave. Se ele não fechar a axila ali, a chave não pega. E o interessante aí, é diferente da outra. Essa chave, a articulação do cotovelo, ela é feita baseada na axila, né? Então, a gente pensa em axila. É, ele fez dois... Ele fez dois Jujigatames ali, sensei, que não deu para perceber muito. Um ele colocou na axila, outro ele apoiou com o cotovelo dele, em cima do cotovelo do o quê? Essa aí ficou muito semelhante à Rara Gatame, mas só que não encostou a barriga, né? É, não. Ele fez o Jujigatame mesmo, sensei, só que ele apoiando o cotovelo, no cotovelo do o quê? Exatamente, Leandro. Bem observado. Nós que somos avaliadores de Qatar, a gente vê qualquer mudança, a gente vê, sensei. Isso é outra coisa importante. Esses candidatos a faixas pretas aqui de Goiás, de todo o Brasil, que muita gente vai ver esses vídeos, tenho certeza, sempre buscar o conhecimento, né? E ser árbitro, acho que o bom árbitro, aquele que é atuante, ele aprende muito de judô. Ele vai ensinar tanto que ele corrige os erros do professor, ele corrige os erros do atleta. Então, o árbitro é uma função muito importante. E o árbitro de Qatar, muito mais ainda. A essência do judô, ele vai corrigir essa essência. Então, é uma função muito nobre a de ser árbitro. E a gente parabeniza todos os árbitros do Brasil, né? A pessoa do sensei Minakawa, né? Que é o nosso maior aí, o coordenador nacional. Então, sem dúvida, tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. A mesma coisa, o professor Riotti Utida, que é o coordenador de Qatar. E não ficamos atrás. Aqui em Goiás, o professor Demir, que tem essa preocupação aí com os Qatar, né? E agradeço imensamente a você, sensei Leandro, e ao Sogabe-sensei, essa participação de vocês aqui no nosso curso só tem a brilhantar. Tem duas palavras importantes. Gratidão. Gratidão, que é uma palavra e um sentimento que poucas pessoas sabem conduzir. As pessoas são ingratas, Leandro. O ser humano é um bicho ingrato. Mas tem pessoas que têm gratidão. Essa palavra gratidão. Eu não me esqueço de vocês, nenhum dos senhores, essas pessoas que colaboram com a nossa gestão aqui no Estado de Goiás. Nós gostamos, nós temos o judô na veia, desde menino, treinando judô. O judô pode até sair de mim. Eu não saio do judô, não. Então, nós estamos no judô, nós somos judô, porque a gente tem um comprometimento de melhorar as pessoas. E é esse que é o propósito de Jiborocano. E essa palavra é gratidão, viu, sensei Ademir? Gratidão. Gratidão. Agradecer a Deus em primeiro plano. E depois aos amigos, a todos aqueles que colaboram com a gente, sem querer pegar o seu lugar. Eu não preciso ter aquele sentimento de ciúmes, aquele sentimento de querer o que você tem. Não, eu tenho que ter o sentimento de gratidão, aprender e utilizar isso para melhorar a mim mesmo. Se eu não tenho, eu vou correr atrás e vou fazer. Vou fazer lá o judô do sal, que o sensei Ademir está construindo lá, uma academia, nós vamos lá inaugurar. Quero ter lá o meu alojamento, escrito lá, sensei Josmar Amaral. Eu vou querer esse alojamento mesmo, do sensei Leandro, do sensei Sogato, e quantos amigos por aí, do sensei Wesley, quanto o sensei Vanderlei, quanto o sensei por aí. A palavra gratidão é muito importante. Então, esse sentimento é o que eu tenho com vocês. E a outra palavra é honra. Estar honrado com vocês aqui, todos os candidatos. Cabe ressalvar, sempre eu friso, tem candidato que está nos Estados Unidos, está fazendo a prova aqui com a gente, o curso. Tem candidato que está na Espanha. Antes ele não podia fazer, essa pandemia veio para melhorar, porque ele pode fazer agora, está fazendo o curso. Pessoas que estão em São Paulo fazendo o curso conosco, vocês que estão de São Paulo nos ajudando. O sensei Crassi não pôde vir hoje. Até quero justificar, ele teve um comprometimento lá com a faculdade dentro da aula, ele teve que elaborar e aplicar algum curso lá nas provas. Hoje e amanhã ele está envolvido, não pôde estar com a gente. ele queria estar aqui, ele ia ajudar a gente a comentar todas essas disciplinas, como a gente nomeou, o sensei, convidamos o sensei Sogab e o sensei Leandro, o sensei Scracir também estava aqui. Nós estamos oportunizando, a cada momento, uma pessoa, essa celebridade que nós temos aqui, nós temos um covil de pessoas inteligentes e pessoas que têm muita experiência, que vão passar conhecimento. Então, a cada momento, a gente vai dando essas oportunidades, cada um vai ter o seu momento aqui. E esse curso nosso vai se estendendo, vai ficar só agora em julho. Nós ainda vamos estender isso, vai ter provas, vai ter outros catars, catamos no catar, o sensei Demir fica ali, vai preparando o seu material, viu, o sensei Demir. O sensei Wesley, já na outra semana, já vai estar aí com o Herá, com o Renca Uazá, com a Eixo Uazá. Nós vamos ter o momento para todos nós aqui deixarmos um pouquinho de conhecimento e fazer a evolução do judô do Estado de Goiás e contribuir para o judô brasileiro. Nós estamos aqui contribuindo para o judô brasileiro. Então, os senhores são merecedores do respeito da Federação Goiânia do Judô, de todos nós aqui que estamos presentes, de todos esses candidatos aos quais, parabenizo aqui, sempre gosto de lembrar, tem candidatos fazendo o curso aqui que são lá de Roraima, outros são alunos do sensei Icracir. Hoje o sensei Leandro repassou, eu não sei se estão presentes, porque não consegui visualizar. Tem os alunos de São Paulo presentes, senhor. Então, olha que coisa bacana. Então, estamos crescendo com essa pandemia e tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos e cada vez mais joviais, mais elegantes, mais inteligentes. A gente está aprendendo, professor e alunos estão aprendendo. Nesse momento, eu passo a palavra para um minutinho de agradecimento do sensei Sogá para as considerações finais. Na sequência, o sensei Leandro, e se o sensei Wesley estiver aí, eu vou dar a palavra também para o sensei Wesley, que é um codancho presente. E finalizaremos com a oração do sensei Ademir. sensei Sogá para as considerações finais. Bom, primeiro, eu quero agradecer à equipe, principalmente ao professor Josmar, presidente, fazendo esse belo trabalho. Com certeza, vamos sair daqui com mais um aprendizado muito grande para o judô. Parabéns, professor Josmar e à equipe. só queria dar um oi para a Tatiana. A gente falou de Neuazá, Katameuazá. Ela é uma pessoa que tem algumas coisas que muitas pessoas não têm. Teve o professor Shouzawa, e o rei Shouzawa, um dos melhores judokas do mundo, né? Conheceu Shouzawa. Mas ela não conheceu o irmão do Shouzawa, que era o mestre em Neuazá. Tive o prazer de lutar com ele. Era fora de série no Neuazá. Só que ele deixou o nosso convívio um pouquinho mais cedo, né? Mas era famoso lutador de solo. Depois, agora, ela tem o... Como a gente falou de Tokuiwazá, ou a técnica preferida, né? Tem o Joseph Harai-Goshi dele, né? É famoso aqui no Brasil. Então, ela, Tatiana, né? Conheceu o judoka perfeito, como Liohei Shouzawa e Joseph mestre em Harai-Goshi. E o irmão do Shouzawa exatamente foi um dos melhores judoka de solo aqui no Brasil. Então, ela é felizada, conheceu. E agora tem o professor Josmar, que conhece muito o judô. Então, ela é um felizado. Parabéns, Tatiana e sensei Josmar. Tudo é bom. Bem lembrado, sensei Sogabi. Lembrando o sensei, saudoso sensei Shouzawa. Hoje, nós estávamos no grupo aqui da Federação Judô Goiás e nós lembramos aqui, saiu lá uma foto do sensei Kitami, que foi um dos pioneiros aí do judô do estado de Goiás e disputava muito com o sensei Shouzawa. Chegava a competir, mas fazia randuor nas academias e era pauleira. E a gente lembrando aqui das pessoas mais idosas, as pessoas mais graduadas, que eu falava com o Leandro também durante a semana. Não podemos nos esquecer dessas pessoas que fizeram o cenário do estado de Goiás no Brasil. Hoje, ontem, convidei o sensei Sogabi. Puxa vida, isso aqui é uma coisa muito bacana. E isso a gente dá o exemplo para os senhores. não esqueça do seu sensei. Liga lá para o seu sensei. Hoje, nós falávamos do professor Manuel Bizerra. Está fugindo os nomes que eu acho que já está dando sono aqui. O professor Manuel Bizerra foi um dos fundadores da Federação Antigo, está lá com problema de saúde. Estou falando aí no professor Jôsio, não podemos nos esquecer do professor Jôsio, um baluarte, um judô técnico do estado de Goiás, atleta de ponta, de seleção brasileira. Ele costuma dizer para mim assim, eu só tive um problema no judô, porque eu nasci na mesma época que o Aurélio Miguel, eu não ganhava do Aurélio Miguel, mas o Jôsio foi fenomenal e ainda é, e está com problema de saúde, está superando. A gente tem que pegar o telefone, Daniel, dar uma ligadinha, e aí, Jôsio, a gente faz isso, eu sei que a gente faz. Nós não podemos esquecer dessas pessoas, pessoas mais velhas, ligar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vovô, ou sem ser demico, como é que está aí a saúde, ter problema de saúde, o CC Wills teve problema de saúde, quantos tiveram problema de saúde aí, a gente dá uma ligadinha, dá uma caprichada, falar, bom dia, o Amauri costuma falar para mim, o CC Amauri, bom dia, Jôsio, como é que está aqui hoje? Então, essas coisas, o pai, a filha, ligar para o pai, viu, Maísa, Maísa está aí hoje, passando uma tarde toda junta aqui, tratando da mamãe, a mamãe está suspeita aqui de covid, de dengue, nós não estamos sabendo o que é, estamos aqui tratando, né, então, são essas coisas, é um momento muito difícil que a gente está passando, não é mesmo, CC Leandro? As considerações finais do senhor, CC Leandro? Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, eu já estou me sentindo de Goiás, sensei. Muda para cá, muda para cá. Eu já estou me sentindo de Goiás. Você é sem salgado. já falei isso para minha esposa, já. Aqui tem caldas novas, água quente, já está aí, águas quentes, rapaz. Eu já tenho um filho, já tenho um filho em Brasília, né, vou ficar perto. Muito perto. Sensei, muito obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando. A gratidão, quase toda semana eu ligo lá para falar bom dia para o sensei Sogabe, porque isso aí é uma gratidão. Se eu estou onde estou hoje, no judô, é graças a ele. Agradeço também o Ademir, um parceirão. Fico muito feliz em ver ele aí com a gente de novo. O Wesley, um outro sensei que eu conheci, que tornou um amigo, a gente está sempre conversando aqui, trocando as ideias. Um excelente professor. E o senhor, 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 João Osmar, o senhor tem um coração de ouro, o senhor não esquece de ninguém. Muito obrigado a todos e daqui a pouco estaramos juntos no Naguia no Catá. E também amanhã, às 15 horas, novamente com os senhores daqui para me ajudar nessa jornada do Gokyo, que é muito mais difícil, é difícil, o Gokyo não é fácil, não. E sensei Wesley, está aí no pedaço, sensei Wesley? Deixa eu liberar aqui o áudio do senhor, deixa eu ver aqui se eu libero, só um minuto. Aí, acho que eu liberei, veio. Está me ouvindo? Sim. Opa! É, então, boa noite a todos. O vídeo do senhor parece que está também desconectado. Está me ouvindo? Sim, ouvindo o estudo. Ok, então, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, sensei Josmar, pelo curso, brilhante aula, tá? Excelente curso de faixa preta, muito bom, temos muito a aprender com vocês aí. Sinto-me honrado com a presença do sensei Solgabi, sensei Leandro, sensei Ademir e todos os outros senseis que estão presentes aí privilegiando este curso. Parabéns por todos. Quero dizer, sensei Leandro, que o judô de Goiás tem a raiz em São Paulo. O nosso sensei Liofecho Osalva, Cid Yoshida, o pai Idekel Yoshida, Sensei Tiu, Jamaguchi e outros tantos que vieram de São Paulo e erradicaram aqui em Goiás. Né? Então, isso é muito bom. São Paulo é o celeiro do judô nacional e nós temos muito a aprender com vocês. Obrigado, sinto-me honrado com a presença de vocês, conto com a presença de vocês, se puderem estar no dia do curso de Kaixuasa e Renacuasa e parabéns a todos os cursistas que estão aqui participando e todos temos juntos só a aprender. Ninguém está no último pedestal. Todo dia a gente aprende um pouco mais. A gente aprende até com a faixa branca que chega na academia no primeiro dia de aula com a gente. Obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, professor Wesley. Professor Wesley, é sempre muito importante ouvir, sempre muito Mocen, ser uma pessoa querida no estado de Goiás e caminhamos juntos, estamos aqui sempre somando. Por falar em pessoas que estão com dificuldades, hoje de manhã eu recebi a notícia que está internado na UTI o presidente Adjailson, lá da Federação da... da onde é? A Federação da Paraíba fora lá da Paraíba, né? ele esteve... está internado e está na UTI, está na pior lá, né? Mas a gente está aqui torcendo por ele e estamos mantendo o contato, o presidente da CBJ, o presidente Silvio, que passou essa informação para a gente e nós estamos aqui na torcida por ele, né? Momentos críticos aí, não sei qual é a situação dele, mas parece que tem pressão alta, tem diabetes e tal e não sei se foi a causa da Covid, nós ainda estamos recebendo informações, Tentamos comunicar com ele lá que a gente tem o telefone dele, aí dos parentes, nós estamos localizando os parentes para ter mais informação, mas é uma pessoa muito querida no meio do Joutor Brasileiro, né? Então, vamos rezar por todos nós, sei que está bem extensa o nosso curso, mas está valendo a pena, tenho certeza que todos estão gostando. O professor Vanderlei depois se prepara no próximo curso, quem sabe, eu acho que vai ser o senhor que vai falar alguma coisa, viu? Eu estou dividindo aqui, cada vez nós vamos colocando alguém para falar, né? Vou pedir ao sensei Ademir para ativar o som dele e para aquela oração final nossa, para nós encerrarmos, lembrar que ainda estamos no YouTube, estamos transmitindo ao vivo, tá? Esses momentos são importantes e compartilhados com todos. Qual que é o endereço do YouTube, sensei, depois para poder estar divulgando? Ah, sim, o endereço o professor Daniel de Oliveira colocou no grupo de Faixas Pretas e a gente vai estar espalhando isso aí logo, logo. Eu não tive tempo ainda de pôr aqui, mas depois vocês podem repetir, assistir tudo isso aqui que vai estar gravado no YouTube, tá bom? Sensei Ademir, Luiz Xavier, passou por situações difíceis, mas pelo seu semblante estou vendo que o senhor está de parabéns para a saúde ativa, construtor, construindo, trabalhando de servente, pedreiro e tudo mais. Parabéns, sensei Ademir. Obrigado. Bom, senhor. Todos estão ouvindo aí? Sim. Boa noite a todos. As duas palavras, gratidão e honra. Gratidão a Deus, gratidão por Ele nos proporcionar termos a possibilidade de fazermos amigos quando praticamos o judô e praticamos todas as demais atividades na nossa sociedade. E a honra de poder estar aqui compartilhando mais um dia. A gente tem que ser grato porque cada instante que nós nos encontramos com a oportunidade de falar um ao outro, a oportunidade que Deus nos deu, a honra que Ele nos concedeu. Então, é essa a direção. A palavra de Deus em Oséas 4 e 6 diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não é esse o caso dessa nossa família da Federação Goiana de Judô. Nós buscamos compartilhar os conhecimentos aprendendo com faixa branca, com faixa mais graduada, tendo a sua oportunidade de lapidar os nossos conhecimentos com o professor Sogabi, com o professor Leandro, com o professor Wesley, com a vossa pessoa e com todos os demais participantes desse curso. E Jigoro Kano falou assim, aqueles que praticam o judô e continuarem pesquisando, não vai deixar o judô morrer. O judô não vai morrer se aqueles que iniciarem sua prática continuarem seus estudos, sua pesquisa. Então, é muito salutar, principalmente nesse momento da pandemia, ter tomado as iniciativas à Federação de Goiás em utilizar os recursos que são das redes sociais para que a gente não perca a oportunidade de estar lapidando os conhecimentos e transmitindo esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com os outros. Então, só temos agora que nos dirigir a Deus, que nos dê essa oportunidade de ser a Ele grato em primeiro lugar e gratidão aos amigos que nos venham para nos compartilharmos, para nós compartilharmos, nos dar as mãos e nós crescermos juntos. E Ele nos ensinou a falar com Ele, que Ele abençoe cada um, principalmente a Dona Beatriz, sei do problema, viu? Está preocupada com você, com o Rafael, com todo mundo em casa, com o seu pai, né? E principalmente esses que estão na UTI, tem alguns amigos aqui que me pediram também para gravar a oração para eles se mandar, estão com problema. Nós estamos atravessando problemas difíceis. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me deu de estar fazendo essa terapia. Estou isolado, mas estou construindo, fazendo a minha fisioterapia na construção do nosso dojú. Quero lembrar os senhores que sal, usado com moderação, não faz mal para a saúde, né? Usado com moderação, ele dá sabor à alimentação. E a nossa pretensão é ter um espaço aqui que a gente possa estar junto, lapidando o nosso conhecimento naquilo que nós gostamos, acolhendo todos os amigos. Será uma honra Deus nos permitir concretizar a construção desse espaço. E a Ele, agora, nós nos dirigimos como Jesus, o Filho dEle, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é com você. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Conceda-nos, Deus, uma noite de reflexão e muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos. Boa noite. Muito obrigado, professor Ademir, sempre uma pessoa muito sensata também com as suas orações. Que Deus possa nos proteger, nos guiar. E, mais uma vez, muito obrigado a todos os senhores que participaram conosco. Que Deus possa retribuir cem vezes mais cada posicionamento, cada intervenção de vocês aqui conosco nesse grupo. Muito obrigado. Interrompemos agora a transmissão no YouTube. Obrigado.